Fala galera, beleza? A BMW K1600 GTL, modelo Touring de luxo e considerado praticamente um SUV sobre duas rodas e um dos destaques da BMW no Salão Duas Rodas, começou a ser vendida no Brasil em sua versão renovada. Ela é considerada a topo de linha nos quesitos estilo, elegância e desempenho voltados ao turismo e mantém um lendário motor de 6 cilindros em linha que gera 160 cv de potência máxima. O modelo passou por uma boa atualização e traz mudanças tanto estéticas quanto mecânicas como novos painéis redesenhados na parte do design e o ABS Pro e o ESA dinâmico na parte mecânica e tecnológica. A novidade foi exposta durante o salão, ganhando destaque no estande da BMW e sendo acompanhada da K1600 Beger, um modelo que ainda não era comercializado por aqui. Como a própria BMW informa, o design da K1600 GTL recebeu uma atualização de primeira classe. As atualizações vão desde os painéis laterais e grelhas do radiador, passam pelos apoios de pés e chegam até na dianteira redesenhada e seu inovador farol Xenon. Na frente, as mudanças têm uma carenagem renovada que inclui atualizações no espelho e para-brisas, o que garantiu a linha elegante e dinâmica do desenho da K1600 GTL. Os painéis laterais foram refeitos e o tanque e o compartimento para armazenar itens durante a viagem completam o estilo exclusivo do modelo. O motor que equipa a novidade é um 6 cilindros em linha, 4 tempos, com refrigeração líquida, que é capaz de gerar a potência máxima de 160 cavalos e torque de 17,8 kgfm. Aliás, segundo a fabricante, 70% desses quase 18 kg de torque são entregues já nos primeiros 1.500 giros. É muito torque para empurrar a bichona de 350 kg, não é mesmo, galera? Na parte mecânica, ela traz o ESA dinâmico, que em milissegundos, a caixa de sensor altamente sensível detecta as condições de pilotagem e regula o amortecedor na suspensão. Isso garante uma pilotagem confortável com as configurações ideais do amortecedor em qualquer situação. A K-160 GTL também oferece ao piloto 3 modos de pilotagem Rain, Road e Dynamic, ajustáveis apenas com o toque de um botão, e DTC, controle de tração dinâmica, que oferece desempenho de pilotagem rápido e ativo. Já no quesito segurança está uma ótima novidade que vem como item de série, o ABS Pro. Esse sistema garante a segurança de frenagem mesmo quando a moto estiver em inclinações acentuadas demais e situações mais extremas. Entre a lista de itens que faz deste um dos melhores modelos para o turismo estão a manopla e o assento aquecido, a central multimídia com computador de bordo e até a marcha ré para ajudar a manobrar. Até porque não seria nada fácil empurrar essa bichona na hora de estacionar, né? Outros itens dessa lista são um sistema de áudio com preparação para GPS, partida sem chave, além de para-brisa com ajuste elétrico. O modelo ainda traz vários assistentes para garantir o conforto e segurança durante sua pilotagem, como assistente de partida em ladeira, assistente de troca de marchas e também controle de pressão dos pneus. Farol direcional, lanternas e luzes e indicadores em LED e interface Bluetooth completam essa lista. Sendo comparada até mesmo com carros SUVs, a novidade da BMW chega ao Brasil com um preço sugerido de R$ 135.900. Se o valor dela é comparado com esses sofisticados carros, o conforto e o luxo dessa SUV de duas rodas faz valer o preço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho